Me dá, Natália Mendonça, volta a falar comigo aqui no Balanço Geral. O início da semana foi marcado pelo tempo mais friozinho, né? Inclusive, abaixo dos 20 graus, muita gente saindo de casa empacotada, aquela coisa toda. Mas a temperatura vai mudar nesse final de semana. Aliás, Natália, já mudou, né? Que hoje foi um dia que começou bem quente, né? Já mudou. Essa noite, inclusive, foi super quente. Gente, André, eu tava com você aqui na segunda-feira, meu irmão. A gente tava falando do frio, tava super gostoso. A gente tava super elegante. Agora já veio esse calor. O que justifica isso? Até quando vai esse calorão? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Jolo Ares. Boa tarde a todos. Então, o agosto de verdade chegou, né? Agora vai mostrar as caras dele. Mas no final a gente pode falar da notícia boa. Me pergunte das boas notícias também. Mas, infelizmente, sim, nós teremos uma onda de calor. Ela não vai se apropriar totalmente do estado de Goiás, não. Mas nós já sentimos. Então, no último final de semana, uma onda de frio chegou. E realmente trouxe temperaturas bastante baixas. É atípico, sim, porque não acontece todos os anos. A gente aguarda sempre em maio acontecer essas temperaturas mais baixas. E agora, essa massa de ar quente e seco que paira sobre o Brasil Central, ele começa a tomar força. E, com isso, vai pegar do Pará, Mato Grosso, o sul do Amazonas, Mato Grosso do Sul, até no Paraguai vai esquentar. E vai influenciar o estado de Goiás. Então, nós teremos temperaturas mais elevadas ali na região oeste, né? Aragarças, a querida Crixás, né? De um conhecido nosso, né? Crixás, viu, Lóias? Vai ficar realmente... Já é quente, vai ficar bastante quente. Nova Crixás. Então, e o sudoeste goiano também. Por exemplo, já está aí, já está chegando a 34, 35 graus. E não foi nem uma semana. Estávamos registrando 2 graus de temperatura. E teve chuva em algumas regiões aqui do estado? Como é que é isso? Então, essa chuva fora de época também, né? E nós tínhamos aí uma pequena probabilidade de ocorrência. Por quê? Semana passada também, na última semana, perdão, teve chuva no centro-norte do Tocantins. E nós estamos observando essa movimentação de um pouco de umidade. Essa umidade da região norte chegou ao norte do estado. Então, as cidades de Estrela do Norte e Porongatu, mas não foi especialmente dentro de Porongatu, mas, assim, de maneira bem isolada, recebeu 3 a 4 milímetros. Ajuda momentaneamente, porque o calor já volta com tudo, né? E vai voltar mais ainda. Mas, por enquanto, foi muito timidamente essa chuva que apareceu aí nos radares. Agora eu vou te perguntar, então, qual é a notícia boa para esse mês de agosto? Então, tirando o calorão da próxima semana, Natália, então, sim. Pessoal, por isso que eu até brinquei, né? Falei assim, vamos curtir o frio, que faz bem, né? Então, o pessoal da pamonharia foi bem agora. Agora vai ser o pessoal da sorveteria que vai se esbanjar aí, que o pessoal vai estar aproveitando. Então, durante esse final de semana e a próxima semana, essas temperaturas vão aumentar aqui em Goiânia, chegando facilmente aos 36 graus, viu, pessoal? Então, realmente, uma temperatura muito alta, umidade muito baixa. Procurar se hidratar. Mas a notícia boa é que, por volta do dia 25 a 27 de agosto, teremos outro frio chegando aqui em Goiás. Do mesmo jeito? Não, com menor intensidade, né? Se fosse do mesmo jeito, era até bom, porque o calor da próxima semana vai deixar saudade no friozinho. Então, o friozinho ainda vai chegar no final do mês, aí com a cara bem tímida, mas vai trazer uma temperatura um pouco mais baixa, anulando um pouco a intensidade desse calor. Olá, Loares, haja organismo, né, meu irmão? Quem é que corpo que aguenta esse troca-troca de temperatura? É menino que adoece, é a gente mesmo que adoece, o nariz que entope, a cabeça que dói. Difícil, né? Mas vamos aproveitar o calor agora, porque vem friozinho aí para o final do mês de agosto, viu? E haja, então, o sistema imunológico tranquilo para aguentar esse sobe e desce da temperatura. Muito obrigado, Natália Mendonça. André, muito obrigado aí pelas informações.